Para mim é conservadora, ela controla, tem essa noção de controle, não respeita as posições que vêm da política, que vêm do processo real que a gente constrói, entendeu? Então assim, a coisa é meio que, mas a gente diz assim, grandes amarras, tem muitas amarras para mim e a mídia, e até porque eu vou dizer que é jornalista, a mídia tem um papel histórico, eu sou professor de ciência política no curso de jornalismo lá, e eu faço uma crítica muito forte para os alunos, a verdade é o que acontece, claro que tem os profissionais e os profissionais, mas o que a gente observa é isso, a mídia é o que? Para mentir, e faz isso com o judiciário, faz isso com o movimento que a gente faz no dia a dia, mercantilização da informação, do motorista, pode ser de nós, pode ser de servidores federais, qualquer situação, quer dizer, é uma grande mentira que é feita, nega as informações, distorce, fica mentindo o tempo todo, muda a própria notícia, cria uma coisa que não é verdadeira, então esse é o paradigma da mídia no Brasil inteiro, entendeu? E quando vem para dentro do proletariado, dos trabalhadores, aí é só mistificação, mentira, o tempo todo, quer dizer, não coloca as informações concretas, porque eles têm as informações, eles têm as informações, estão lá, eles têm acesso até mais rápido que a gente, pegar as informações formais, oficiais que sejam, mas aí distorcem, fazem tudo e não prestam, entendeu? E aí o que acontece? A gente fica de mãos amarradas, a gente não tem condição, a direção quer fazer, como o companheiro colocou ali, quer fazer uma direita de resposta, para que um não saia, ou saia de uma forma, de uma frase, não é aquilo que realmente, o conteúdo que precisava ser apresentado, de forma correta, entendeu? Então assim, eu acho que a nossas mídias, que já tem uma boa experiência, 20 anos, tem, inclusive agora, né, vai ter novamente um curso lá do, como é que chama? Do INPC, né? Por exemplo, todo ano tem isso aí, mas eu vejo assim, outra coisa, outra coisa, é uma crítica que eu faço, o Saulo conhece a minha crítica lá, no nosso próprio sindicato, eu acho que, e aí a Leandro está aqui, né, assessor de comunicação, eu acho que o assessorismo de comunicação, no nosso sindicato, eu sinceramente, não estou aqui, não é pessoal, em relação a gente, eu não estou olhando, né, mas assim, é o que eu vejo em muitas, em muitos companheiros, de outros sindicatos nossos, assim, eu acho que o assessor, que tem um pouco a diferença daquilo do dia a dia de quem está numa, né, numa mídia, de empresa e tudo mais, eu acho que assim, o assessor tem que ter o papel acima de construir a própria notícia, de buscar, né, e dar, criar essa, criar, não digo assim, vai buscar lá a notícia, entendeu? Mas não fica, como muitas vezes a gente observa, que é esperar que apareça uma notícia. Então, às vezes, também acontece do diretor da instituição amarrar o próprio assessor, de dar, na verdade, ele teria só um santo de algumas palavras, mas o diretor diz, não, tem que sair assim, o lead tem que ser assim, o assessor não entra, mas aí, às vezes, ele tem as mãos amarradas pelo diretor do sindicato. Só para terminar, realmente, eu torno, lá do nosso sindicato, que o setor de comunicação seja investigativo, que vá buscar também a notícia, como eu estou dizendo, né, para debater com a direção do sindicato, e a gente vá para cima, né, isso eu sinto essa falta, eu falo por mim como diretor do sindicato, porque aí você tem o quê? A gente quebra os paradigmas, ou seja, é movimento mesmo livre, né, a notícia é livre, construída por nós mesmo, entendeu? Pelos trabalhadores, entendeu? E aí vamos para cima. Agora, dependendo da mídia formal, capitalista, burguesa, nós estamos lascados.